e aí galera beleza hoje mais um vídeo com nobre TSI hoje eu vou mostrar para vocês é o modo de como lá quais produtos utilizar para lavar o carro né é primeiramente uma das coisas que eu vou deixar bem claro pessoal é que sabão para lavar carro é não existe uma marca melhor uma marca pior para lavar o carro é qualquer tipo de sabão que seja neutro então você pode comprar sabão para lavar carro de cinco reais até o de cem reais todos que forem na composição que forem sabão neutro pode lavar carro então você pode lavar carro até com sabão de cozinha porque ele é um sabão neutro então qualquer tipo de sabão neutro não agride a pintura do carro no caso eu uso esse daqui esse lava-altos da roda abril que é um que eu sempre usei para mim me serve bem não é um produto caro é um produto bom é um produto que funciona bem limpa bem o carro é um bom sabão e é um bom custo-benefício também acredito que para lavar o carro não precisa gastar muito dinheiro com sabão é uma das coisas que eu acho realmente importante para lavagem de carro mesmo que compensa gastar um pouco é comprar uma buchinha para mão para poder lavar essa daqui no caso ela tem um lado mais áspero que é para limpar para limpar a roda e um lado mais mais fino né para para passar na pintura sempre lembrando que em uma uma lavagem de carro sempre você tem que estar enxaguando a luva para poder tirar a sujeira mais grossa que você retira de cada peça sempre procurar lavar uma peça de cada vez então você lava uma porta enxágua ele no balde com água limpa passa no sabão no outro balde com sabão passa na próxima porta limpa a próxima porta passa no balde com água limpa passa no balde com água com sabão e assim por diante vai fazendo todas as peças essa daqui é muito boa ela é de microfibra ela não risca ou pelo menos ela risca o mínimo possível é porque ao contrário do que muita gente acha tanto a lavagem a seco quanto a lavagem com água e sabão risca um carro porque porque a sujeira está na pintura e quando você passa tanto a esponja quanto um pano uma lavagem a seco tanto uma esponja um pano uma lavagem com água existe das duas formas a abrasão do da luva que está passando ou do pano na pintura e as duas realmente fazem riscos na pintura a única diferença da lavagem com água para lavagem com com a lavagem a seco né com aquele produto aqui naquele produto se vocês pegarem vocês podem ler a composição de todos os produtos de lavagem a seco todos podem até pesquisar em todos os sites que vocês quiserem todos os produtos de lavagem a seco na fórmula deles tem cera então que o que é o que muita gente não sabe é que a cera é o que dá brilho é o que deixa o carro bonito e por conta de ter cera na composição da lavagem a seco o carro fica brilhando pra caramba fica muito lindo e você acha que não riscou só que na verdade riscou o carro porque riscou o carro porque teve o atrito do pano com a sujeira que estava impregnada no carro e nesse atrito que teve formou micro riscos na pintura e quando você vai ver o carro você acha que não tem risco porque a cera ela esconde muito risco da pintura do carro e no caso de uma lavagem com bucha os riscos não somem os riscos vão continuar lá e também vai ter mais riscos a diferença é que a lavagem com bucha a lavagem com água é a primeiro se passa um jato de água que retira a sujeira mais grossa e aí sim você vem com a esponja para retirar aquela sujeira mais fina mais fininha que ficou por pelo pelo fim né e aí você acaba riscando menos no caso de um carro que que tá muito sujo a lavagem a seco ela pode acabar arriscando mais o carro do que limpando realmente então eu costumo usar essa esponja que é muito boa também ou esponja de de carneiro né com pelo de carneiro que é muito boa também vale a pena o investimento outra coisa que eu aconselho a vocês vão gastar muito dinheiro é como vocês viram uso só produtos da meguar os produtos da 3m que são produtos super caros só que algumas coisas não vale a pena gastar muito dinheiro por exemplo ou como eu falei o sabão que não precisa gastar uma nota em sabão porque um sabão sendo neutro ele já funciona ele já serve bem não precisa gastar muito dinheiro uma bucha ou de microfibra ou de pelo de carneiro que também não deve ser muito caro outra coisa que eu indico pra vocês não gastarem muito dinheiro o que pretinho pra pneu pretinho pra pneu qualquer marca serve a única coisa que vocês têm que testar no pretinho de pneu é quanto tempo ele vai durar no carro se vocês acharem uma marca que dura mais tempo no carro ou aguenta mais é chuva ou aguenta mais tempo realmente no tempo é vocês podem pegar qualquer marca contanto que ele não resseque o pneu contanto que ele não tenha álcool na composição porque se ele tiver álcool na composição com o calor com o sol ele vai ressecar o pneu e vai começar a ter rachaduras no pneu então sempre pretinhos que não tenham álcool na composição se eu não me engano a gente já no mercado já nem existe mais pretinho com álcool na composição mas de preferência qualquer tipo de pretinho aquele que for do seu gosto e que durar mais tempo no seu carro independente da marca também não vale a pena gastar muito dinheiro e por último uma das coisas que eu uso bastante que eu acho legal é seria esse daqui que é um que é um protetor UV que ele que ele é um tipo de silicone que ele é um protetor UV para partes plásticas de fora do carro e para dentro do carro também é ele é muito bom é isso aqui é outra coisa também vocês não precisam gastar uma nota vocês podem comprar de existem várias marcas no mercado todas elas são boas é e ele é muito bom e ele dá ele dá aquele ele chama aquele brilho no no nos acabamentos plásticos preto né e ele pode ser aplicado sempre é com uma buchinha é muito simples de aplicar é muito fácil uma das coisas que eu vou deixar bem claro para o pessoal que eu não recomendo de forma alguma é o que jamais nunca use um produto que que seja para limpar a roda tem muitos produtos no mercado que tem uma composição muito forte e de vez limpar a roda às vezes estraga a pintura da roda na primeira lavagem não estraga fica linda roda na segunda lavagem não estraga fica linda depois de seis meses lavando com solupan que é um produto que não a gente tem na composição dos produtos de lavagem de roda que são feitos para lavagem de roda que tem solupan eles estragam a pintura original eles começam arrancando verniz até chegar na tinta é um produto muito forte e eu digo isso porque eu fiz curso de pintura automotiva e eu sei como funciona o processo de pintura do carro e o que aguenta o verniz e a tinta então uma boa indicação nunca comprem produtos ou se comprarem produtos para limpeza de roda tenho certeza que não tem solupan a composição isso estraga tanto a tinta da roda quanto a tinta do carro também e não não vale a pena para tirar marca de piche quando ficar aqueles piches grudados na roda ou na pintura coisa mais simples do mundo compra a clay bar aquela massinha que eu já compreendo a pintura do carro bom pessoal as dicas de hoje são essas agradeço a todo mundo que assiste meu canal é vocês vão ver diversos vídeos é após esse de polimento de refinamento de pintura de ilustrador de ilustrador ultra fino de cera e da massinha clay bar que é descontaminadora de pintura bom espero que vocês gostem é todos os vídeos vão estar já estão no ar né que esse é o primeiro eu tô postando os próximos já estão prontos e já vão ser postado no ar também bom espero que vocês gostem dúvidas e e sugestões sempre são bem vindas então podem deixar os comentários abraço a todos agradeço a todos os inscritos no canal é bom pessoal outra coisa que eu utilizo muito é que é muito boa essa toalha mágica é uma toalha muito boa vocês vão gostar dela ela seca muito rápido carro ela sempre deve ser guardada molhada ela não produz riscos na pintura e ela dura mais de um ano provavelmente se vocês utilizarem a da forma correta lavar ela da forma correta ela dura mais de um ano e ela consegue limpar ela consegue secar muito bem a pintura sem promover nenhum tipo de risco na pintura ela é muito boa e no site deles tem para comprar direto com com o vendedor bom tudo isso eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo embaixo e outra coisa que utilizo muito também no meu carro que eu gosto muito é esse limpa vidros 3m que ele é muito bom também ele consegue tirar bastante da gordura que fica no vidro do carro e aquelas marcas bem bem fundas de de água de chuva ele também consegue remover ele é muito bom ele é muito barato você encontra em vários supermercados por aí ou lugares especializados para carro e ele é muito bom vale a pena utilizar ele